Ninguém queria era ver tanto sangue derramado. Olha, se você me permite, eu acho até que isso que está acontecendo é uma coisa de uma maturidade maravilhosa para a televisão brasileira, para o povo brasileiro. Você vê duas emissoras trocando ideia, conversando sobre um tema que não está atrapalhando só lá no Iraque, não. Está aqui, né? A violência é uma coisa muito forte. Então, eu queria aqui aproveitar esse momento e dizer também em nome da TV Record, eu estou com vocês aí, hein? Estou com vocês. Domingo da gente vai estar lá o símbolo da paz. A paz também é maravilha. Estou fazendo isso, dando voz a essa iniciativa de vocês aí. Acaba virando uma corrente, né, Kátia? Olha, todo mundo coloca lá na Record, a gente coloca aqui e de repente está todo mundo falando de paz, que é uma coisa super importante mesmo, viu? É importante, eu achei uma iniciativa maravilhosa da TV Gazeta, tirar o logo da emissora. A gente sabe que é uma marca institucional, que a emissora tem. E a gente substituir pela paz, porque é um desejo não só do brasileiro, né? É um desejo da humanidade, que a gente vive em paz. E cada um contribuindo de uma forma assim, a gente consegue em pouco tempo estar num país, num mundo muito melhor, né, Sonia? É muito bacana. Mas é assim, porque no nosso meio também existe uma palavra guerra, que é guerra de audiência. E às vezes muitas pessoas acham que isso faz com que, por exemplo, eu e a Kátia, a gente se sinta rivais, ou os outros apresentadores, ou a Leonor, ou a Astrid, o Leão, a Aparecida, todo mundo que é do mesmo horário, em todas as faixas de uma programação de emissora. Isso não é verdade, né? Cada um luta para fazer o seu programa o melhor possível, porque o objetivo de todos nós é o público. Agora, ninguém fica se digladiando. E é importante tirar essa mentalidade, porque é desarmar o espírito. E o público, às vezes, pode ver de uma maneira equivocada, porque a imprensa faz uma guerra toda. Eu já tive colônia de TV, a gente sabe que é assim mesmo que funciona, e a coisa não é verdadeira. Então, vamos mostrar isso em todos os níveis mesmo, né, Kátia? A única guerra que acaba existindo entre emissoras é a guerra positiva da qualidade, né? É da gente querer buscar sempre melhorar o programa, para quem está em casa poder selecionar aquele que achou que gosta mais, tem mais a ver. E tem espaço para todo mundo, né? Não tem essa de ficar guerrilhando e tem rivalidade. A gente sempre gostou de Prozé, né? Por isso que a gente está em outra emissora, que a gente vai deixar de conversar, como a gente está fazendo agora. Eu acho que essa iniciativa pegou, e daqui a pouco deve ter mais apresentadores ou mais gente aí ligando, falando, Ah, a gente pode pôr também! Quer dizer, acho que está aberto para todo mundo, né? Todo mundo tem que aproveitar essa ideia, essa iniciativa que vocês tiveram, e a gente vai dar voz a isso. Maravilhoso, parabéns, viu? Parabéns. Beijo, Kátia. Segue daí que eu sigo daqui. E um beijo para o nosso público todo, viu? Olha aí, viu que maravilha? E gostei de falar com a senhora, vou ficar com a senhora. Ai, Lentinho, gostou da ideia então? Muito, gostei muito. Muito legal, viu? A Gonal é a marca da emissora, a paz, que é tudo que a gente sempre buscou, não é? E aquilo que todo brasileiro, principalmente, está querendo. Claro, o mundo inteiro, mas o brasileiro mais ainda. E a gente, que eu te falo, se todo mundo mudasse um pouquinho, a gente pouco tempo estaria numa vida muito melhor. A TV Gazeta começou mudando, começa a mudar você em casa também.